Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade Boa tarde, começa agora a Estação Cidadania, uma realização do DETS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Estação da URGS, que está toda quinta-feira, uma da tarde, aqui na Rádio da Universidade. Na Estação de hoje, começamos nossa entrevista com José Rivair Macedo, professor do Departamento de História, coordenador do NEAB URGS e um dos diretores da 11ª Bienal do Mercosul. O nosso convidado apresentará para nós as ações preparatórias para a próxima Bienal, que terá como tema o Triângulo do Atlântico. Fazendo referência à ligação entre África, Europa e América do Sul. Fique conosco, Estação está no ar. O entrevistado de hoje no Estação Cidadania é o professor José Rivair Macedo. Muito obrigada por aceitar o convite aqui no Estação, professor Rivair. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Para começar, poderia falar como se deu o convite para o senhor ser um dos diretores da 11ª Bienal do Mercosul? Bem, esse convite aconteceu em dezembro do ano passado. Inicialmente eu o achei um pouco inusitado, porque eu atuo há bastante tempo na universidade e acompanho, de alguma maneira, a organização das bienais, mas nunca me vi envolvido diretamente na organização delas ou com algum tipo de aproximação maior. Eu fui convidado pelo professor Gilberto Schwarzman, que é atualmente o presidente da Fundação Bienal. E no momento em que ele me expôs a temática da 11ª Bienal Internacional, eu compreendi perfeitamente a razão do convite. Conforme ele me explicou, a Bienal, que ocorrerá no ano que vem, segue o conceito de Triângulo do Atlântico, proposto pelo curador-geral, Alfonso Ruga, é que supõe a criação artística das mostras que acontecerão a partir da ideia das relações entre África, Europa e América, no caso Brasil, inauguradas pelo tráfico transatlântico de escravos. Então, eu pude compreender bem a razão do convite, devido à minha aproximação com as questões relacionadas ao mundo negro e, sobretudo, à minha especialização em estudos africanos, enfim, à minha dedicação aos estudos africanos. Então, era devido a essa expertise que ele me convidou para fazer parte da diretoria. Significa que o meu envolvimento com a Fundação Bienal ocorrerá, muito provavelmente, até a finalização da 11ª Bienal Internacional de Artes. que é onde eu sinto que eu posso contribuir, de alguma maneira, para o bom desenvolvimento das atividades da Bienal. E qual, no teu entendimento, a importância desse tema definido para a Bienal? Eu o considero como um tema crucial e fiquei admiravelmente surpreso com a escolha dessa temática, porque as Bienais são atividades extremamente importantes, com grande impacto e ressonância no Rio Grande do Sul e no Brasil, no Mercosul como um todo, daí a dimensão que elas têm, e no momento em que uma proposta como essa de valorizar criações artísticas que reflitam essa relação que está na base da nossa formação histórica, da nossa formação social e que contempla, privilegiando a relação entre África e Brasil, eu vejo como uma inovação extraordinária das concepções artísticas, estéticas, filosóficas, políticas também, e, sobretudo, num momento como o que nós estamos vivendo, que é um momento de definição política, um momento de definição social extremamente importante para o nosso país. Então, conforme já foi observado por alguns, a Bienal terá efetivamente uma dimensão internacional, no sentido de que ela irá muito além do espaço geográfico do Mercosul e mesmo do espaço brasileiro para refletir sobre o mundo, uma vez que ele contempla a América a partir de Brasil, mas não só Brasil, Afro-América também, o continente africano e o continente europeu, trazendo essas relações multisseculares e essas relações multipolares e multiculturais também. E como tem sido a tua participação na organização como um todo? Bem, a razão pela qual o convite me foi feito foi fornecer elementos de apoio técnico, de apoio acadêmico, de apoio conceitual também, para o desenvolvimento de atividades preparatórias, da 11ª Bienal. Quer dizer, a Bienal está sendo coordenada pela fundação, situada aqui em Porto Alegre, e pela curadoria geral do Alfonso Hugg, que é diretor do Instituto Goethe em Lagos, na Nigéria. Então, do ponto de vista da concepção artística, da organização técnica, das mostras, do desenvolvimento, enfim, e do funcionamento da Bienal, eu não terei maior ingerência, porque eu não tenho competência para isso. O meu papel, então, é pensar, junto com a presidência e com o Conselho e os demais diretores da Fundação Bienal, atividades de apoio, inclusive de caráter pedagógico, que possam ilustrar e fundamentar para o público em geral esse conceito basilar da 11ª Bienal. É nesse sentido que, desde o brilho, nós já estamos atuando, desenvolvendo atividades, atividades menores, outras maiores. Eu, da minha parte, aqui representando a URGS, mas também a professora Maria Lúcia Bastos Kerner, que leciona História da Arte na Pontifícia Universidade Católica, e que é uma, portanto, especialista em arte, em História da Arte, e que presta esse apoio também à Bienal, e os demais membros da diretoria, tanto da parte administrativa, quanto também da parte artística, que já atuam há mais tempo na própria Bienal. Então, o nosso papel tem sido, efetivamente, essa realização de eventos, como o que aconteceu em abril, no Memorial do Rio Grande do Sul, chamada África e o Triângulo do Atlântico, como o que aconteceu entre o mês de abril e maio, na própria redenção, com uma série de atividades de arte na praça, e como o que aconteceu recentemente, aqui nas dependências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Fabico, um seminário internacional sobre os lugares de memória no Triângulo do Atlântico. Como que foi construído esse seminário? Bom, como eu tenho atuado temporariamente na direção da Fundação Bienal, mas sou docente dessa casa, né? Sou coordenador do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos, que é um núcleo muito vinculado ao Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão. Então, como eu represento, nesse momento, esses dois lados, essas duas instituições, eu propus, então, que fosse realizado uma parceria entre a URGS, através da ProRest, mais diretamente através do DEDS, com a Fundação Bienal, para a realização de um seminário. A Fundação financiou, né, os convidados, os gastos, né, com os convidados, deu a infraestrutura necessária para o deslocamento desses convidados, e a Universidade, através do DEDS, forneceu toda a logística, todo o apoio técnico durante a realização do evento. Então, o evento foi, portanto, uma contribuição que a Universidade forneceu para a Fundação Bienal do Mercosul, com um debate acadêmico, qualificado, que, me parece, pôde dar a sustentação para um problema que, eu penso que seja crucial para a concepção da 11ª Bienal, que são os lugares de memória. Então, antes de apreciarmos as obras de arte, de visitarmos as mostras, me parecia que é muito importante que se pudesse refletir sobre quais são os lugares de memória das populações de origem africana no Triângulo do Atlântico. Fossem museus, fossem patrimônios, monumentos, fossem elementos da tradição oral, dos rituais, das festas, mas, enfim, o que dá sentido para as memórias negras. Foi essa a ênfase que nós procuramos dar aos debates que aconteceram durante a realização do seminário. Quais os resultados que o senhor aponta sobre essa atividade e qual a programação prevista para novas atividades? Embora tenham acontecido alguns imprevistos normais desse tipo de atividade, dois dos nossos convidados não puderam vir, um por razão de doença, ele contraiu uma doença muito pouco antes da viagem, o outro, que era uma pessoa importante para os debates, não conseguiu embarcar em Madri e me informou que, um pouco em função da situação caótica que estava acontecendo ainda no aeroporto por conta dos acontecimentos recentes na Espanha. Então, embora não tenhamos podido contar com a parte dos nossos convidados, os que vieram deram contribuições muito significativas sobre variados aspectos, variadas leituras. Tivemos pessoas muito envolvidas com processos de patrimonialização e com processos de reconhecimento do lugar das memórias negras no Brasil, sobretudo os pesquisadores Milton Gurã, que é integrante do Comitê Rota do Escravo da Unesco, e o professor Rafael Sanzio dos Anjos, professor da UNB, muito envolvido com a questão quilombola. E uma das pontas do Triângulo do Atlântico é a questão quilombola, que vai inspirar a criação artística, é a questão quilombola, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul. E contamos também com a participação de um grande conhecedor de políticas culturais da diáspora, que é o senhor Malik Khan, que vem do Senegal, do Memorial do Goreia, do Senegal, e que trouxe uma contribuição muito interessante para que pudéssemos verificar como na África hoje, a partir de iniciativas locais do Senegal, mas também, a partir de iniciativas vindas de parceiros internacionais, se desenvolvem atividades voltadas para uma política de memorialização. Então, para além dessas contribuições e de outros debates que foram realizados sobre a questão da memória nas comunidades negras do Rio Grande do Sul, desenvolvida pelo professor Ioswaldir Carvalho Bittencourt Jr., que é um antropólogo, aqui do Rio Grande do Sul, importante pesquisador das questões negras rio-grandenses, e também a contribuição do professor Luiz Cláudio Simansky, da Universidade Federal de Minas Gerais, que trouxe uma reflexão muito original e muito robusta sobre a forma como se produziram memórias a partir dos vestígios arqueológicos de senzalas, de fazendas do Centro-Oeste e do Sudeste brasileiro. Então, mesmo na condição de cativos, as comunidades africanas e afrodescendentes deixaram registros, deixaram vestígios que permitiram a ele examinar as suas cosmologias, as suas crenças, os seus hábitos, os seus gostos, enfim, humanizar essa população muito diversa e dar sentidos para a atuação dessas pessoas para além do trabalho que é a que o tráfico as relegou. Então, para além dessas contribuições diretas vindas das exposições de muito bom nível, de muito boa qualidade e dos debates seguidos com o público, também sinto que o evento trouxe uma contribuição muito positiva com indicações e com sugestões para a presidência da Fundação Bienal e para a direção da Bienal no sentido de atividades que pudessem vir a acontecer durante a Bienal, sobretudo atividades que pudessem ser uma contrapartida, digamos assim, ser uma resposta da Bienal do Mercosul para as comunidades negras do Rio Grande do Sul que, afinal de contas, representam a continuidade dessas relações todas que nós estamos mencionando aqui. Vendo a colheita do álbum não branco Sendo colhidos por mãos negras Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Quando o zumbi chegar O que vai acontecer Zumbi é senhor das guerras É senhor das demandas Na próxima semana continuamos nossa entrevista sobre as atividades preparatórias para a 11ª Bienal do Mercosul Se você participa de algum projeto de extensão da URGS mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail DEDS arroba prohast ponto urgs ponto br contando sua experiência Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Projetoria de Extensão da URGS O programa vai ao ar todas as quintas-feiras às 11h da tarde aqui na Rádio da Universidade Produção Maria Ana Rodrigues e DEDS Coordenação Equipe do DEDS Gravação e edição Jefferson Gomes Até a próxima semana Tchau